A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do Marcelo que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Tirava o Marcelo do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Marcelo é velho e quer caçar Siriri pra cá, siriri pra lá Marcelo é velho e quer caçar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa da Camila que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Tirava a Camila do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Camila é velho e quer caçar Siriri pra cá, siriri pra lá Camila é velho e quer caçar Iê, 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 iê Iê, uuuu Iê, uuuu Iê, uuuu Iê, uuuu